Oportunidade única para você que quer fazer bom negócio, você que está na hora de trocar o seu veículo, a hora é agora, décimo feirão de automóveis de Arassatuba, aqui no estacionamento do Toninho Super Atacado. Olha, taxas bem pequenas na hora de você fazer o seu financiamento, são mais de 300 veículos disponíveis para você escolher, tem SUV, tem carro popular, tem carro executivo, tem o que você estiver procurando, então vem aqui, traga o seu carro semi novo também, traga o seu carro usado, troque por um mais novo, eu tenho certeza que você vai fazer bom negócio, taxas bem pequenininhas, 26, 27 e 28 aqui no Toninho Super Atacado, no estacionamento para você.